Cá estou eu aqui me arrastando para fazer esse retoque, mas vou fazer Já são 4 horas da tarde, trabalhei o dia inteiro, editei vídeo, gravei vídeo Enfim, tô exausta E eu vou retocar Vou usar o meu pelúcia Sim, minha mãe achou É uma seguidora que mora onde eu morava Falou que tinha lá e aí eu pedi pra minha mãe comprar Então eu vou fazer a técnica da chapinha, minha chapinha tá aqui ligada E pra tirar eu vou usar essa escala aqui que foi a que mais me recomendaram Vocês super indicaram, vi várias indicações legais Eu achei ela bem cheirosa Tô curiosa E esse é o meu cabelo, eu lavei ele ontem Tá até bonito, né? Dá até pena Vocês também ficam assim, vocês tem pena quando o cabelo tá bonito? Vocês tem pena de fazer retoque? Parece que assim, vocês dizem, eu vou fazer retoque Aí ele escuta, mostrar logo minha raiz, como é que ela tá pra vocês verem Ó, deixa eu afastar aqui Ela tá bem grandinha Dá pra vocês terem uma noção Tá com mais de um mês que eu não retoco Ó Aqui, ó É onde mais tem ondulação Aqui embaixo, acho que também tem um pouquinho Aqui em cima, nem se fala Eu geralmente só passo mesmo aqui e aqui nessa parte Nas laterais eu não costumo passar Prontinho Agora vamos proteger Tá com mais de um mês Essa textura é bem diferente, tá vendo, ó, parece que tá uma gelatina Daquela textura do novo lote que eu falei pra vocês, do Pelúcia Ó, ele até sai se desgrudando da vasilha Não é a melhor comparada à atual que nós temos Porém, é o melhor inê mesmo assim Continua alisando muito bem o meu cabelo E eu vou usar ele 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 Prontinho Cabelo já tá todo aplicado, ó E agora Minha mão sujou mesmo usando luva, eu acho que rasgou E agora eu vou esperar uma hora pra poder ir tirando Tem vídeo completo aqui no canal sobre lavagem No final do vídeo eu deixo pra vocês assistirem, tá? E aí quando tiver perto de uma hora Eu já coloco essa máscara de escala que eu mostrei pra vocês Que é pra fazer o co-wash E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei pra mostrar o resultado pra vocês e pra comentar os produtos que eu utilizei nesta aplicação. Bom, pra lavagem eu usei somente esse shampoo, tá? Geralmente eu uso dois tipos de shampoo, mas como eu estou em fase de teste desse queridinho aqui, eu usei ele. Pra quem não me acompanha aqui, eu fiz umas comprinhas de produtos essa semana que tava em falta, tava sem shampoo. E aí esse daqui foi um dos produtinhos que eu comprei, compartilhei lá no meu Instagram. E eu comprei por indicação de vocês, inclusive, que é... Eu amo essa linha infusão de colágeno, então eu precisava desse shampoo pra testar. Eu já testei ele duas vezes pra tirar a ENE agora e testei antes pra uma lavagem normal. Numa lavagem normal eu gostei, mas eu senti que ele tem uma limpeza um pouco agressiva. O que me é estranho, porque eu não esperava de fato isso. Obviamente, não precisa nem dizer que essa é uma experiência dele no meu cabelo. Pode não ser o mesmo pra você. Inclusive, se você já usou esse shampoo, comenta aqui embaixo pra mim qual que foi a sua experiência com ele. Mas eu senti que ele deu uma limpeza, uma sugada, assim, em algumas partes, que são partes mais secas do meu cabelo. Tipo, essas mechas, assim, que são as mechas mais estranhas do meu cabelo. Ela ficou até bem enlinhada, meia áspera, sabe? Não foi tão legal assim. Eu acho que eu não usaria ele diariamente ou muitas vezes na semana. Eu acredito que eu vou deixar ele pra usar, assim, em momentos específicos que eu tô precisando de uma limpeza melhor. Por exemplo, pras quatro dias sem lavar o cabelo, meu cabelo tá bem oleoso, eu vou usar ele. Mas pra um uso mais diário do dia a dia, eu opto sempre por uns shampoos mais hidratantes, mais nutritivos. O que me surpreende, porque tem que dizer que é um shampoo de hidratação, mas eu não senti muito uma hidratação. Eu senti muito mais uma limpeza mais profunda. Se você tá procurando um shampoo com essa proposta, talvez seja interessante. Mas pra mim, assim, pra tirar a ENE especificamente, que o cabelo já fica mais fragilizado por conta de química, não achei tão legal. E aí, como vocês viram, eu falei que eu iria fazer o coge com essa máscara, tanto que eu fiz. E eu fiz também a hidratação, no caso a nutrição, com ela, tá? Tava já à noite, quando terminei de tirar a ENE. E aí, eu só gravei um takezinho já no finalzinho da aplicação dela. Eu enluvei mecha por mecha, eu desembaracei todo o cabelo, seguindo aquela técnica que eu ensinei no vídeo anterior. Essa máscara, que ela real me surpreendeu. Eu já tava esperando boas impressões dela, mas as impressões foram realmente muito boas. Tanto o cheiro dela, que é bem gostoso. Tem um cheiro bem... bem gostoso. Ela tem uma consistência mediana, ela não é muito rala, mas ela também não é muito grossa. Ela é bem levinha. Eu senti que ela desmaiou meu cabelo durante a aplicação e o enluvamento. Eu senti que pra tirar o ENE também foi muito legal, até pelo cheirinho dela. Facilitou muito aí nesse processo pós-ENE. E aí, eu usei tratar o cabelo com ela, porque como vocês sabem, eu sempre opto por um tratamento. Pode ser hidratação, nutrição, reconstrução. Eu falei sobre isso aqui no canal, mas ontem eu resolvi testar ela. Se não, eu vou testar ela pra fazer tratamento e vamos ver como é que esse cabelo se comporta. E eu resolvi fazer isso porque no dia anterior eu tinha feito um tratamento nutritivo com uma máscara. E eu já tinha usado óleo pra proteger, então eu pensei, vou optar aqui por uma coisa mais levinha. E ela é nutrição, mas ela foi bem levinha. Senti que controlou muito bem o frizz. Meu cabelo tá muito leve. Ela tem a proposta de dar vitalidade e brilho. E ela é 2 em 1. Ela pode ser usada com creme, ela pode ser usada como máscara de nutrição. E ela é com café verde e o Cuba. Ou é o Cuba? Não sei. Mas eu gostei, tá aprovada. Isso aqui não é uma resenha, é só umas primeiras impressões. E aí agora eu vou mostrar o cabelinho pra vocês verem. Não fiz escova, não fiz chapinha, não usei toca. Por quê? Como eu comentei lá no meu Instagram. Como eu tava querendo ver mesmo assim o efeito real. Mostrar pra vocês o meu cabelo seco naturalmente, sem nenhuma intervenção. Eu optei por não fazer nem uso de toca. Porque quando a gente coloca toca, querendo ou não, ele alinha a raiz. Então eu não queria fazer essa comparação meio desleal. Então eu deixei o meu cabelo secar naturalmente. E esse daqui é o meu cabelo. Olha como que ele tá brilhoso. A franja tá impecável, impecável, impecável. A franja alisou muito. Eu passo chapinha somente nas pontinhas da franja. Mas eu senti que ela deu uma reduzida boa aqui. Que é onde eu não passo chapinha. Eu passo chapinha somente aqui. E aqui também tinha umas ondulações. Eu senti que deu uma diminuída. Ó, que dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui também. E agora eu vou mostrar aí atrás pra vocês verem e compararem também com a parte do início. Que era quando tava sem o retoque. E aí E aí E aí E aí Simplesmente adoro o Pelúcia Bisnaga Eu acho que pra mim ele é o melhor Inês Tô sempre falando isso E é por isso, assim, porque eu sinto que o meu cabelo fica levinho Eu sinto que o meu cabelo fica bem, bem soltinho Ele alisa bem Pra uma aplicação eu sentir que o meu cabelo já tá bem mais comportado Tipo, quando eu passo a mão aqui eu não sinto tanta ondulação como eu tava sentindo Então eu vou fazer aí mais umas 3 a 4 aplicações Pra encerrar esse ciclo, que é o que eu sempre costumo fazer E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Comenta aqui pra mim Se vocês gostam desses vídeos de retoque De ver esse processo Comentem aqui pra mim E comenta se você tá na fase aí dos retoques Ou tá na sua fase de pausa Vou deixar aqui os vídeos pra vocês assistirem Que eu comentei nesse vídeo, tá? Vou deixar aqui tudo linkado certinho Pra você só clicar e continuar assistindo Super beijo e até a próxima E até a próxima